Shani, shani, cari vêneto, eu sou o Drusco Michel, no outro vídeo, eu sou o canal Lenguamare, e tite-se bem-vê-nesto, pessoal, vamos começar outro vídeo aqui, esse vídeo foi uma proposta de um dos inscritos, e por meio dessa proposta eu vou, na verdade, fazer uma série desse que é um argumento muito interessante para nós que somos, sim, descendentes de vênetos, porém, não vivemos lá no vêneto, e também, muitas vezes, sequer conhecemos muitas das tradições que existem no vêneto, muitas das tradições populares que não foram passadas para nós. Juliano Bau, na verdade, foi aquele que comentou, ele diz, sugir um vídeo sobre festas culturais dos vênetos, eu agradeço muito o Juliano, ele que é meu aluno de língua vêneta, e assim sendo, a gente vai começar com o primeiro vídeo das festas, que é a festa de São Piero, na verdade, é mais do que uma festa, é uma tradição ligada, um rito ligado ao São Pedro Apóstolo, então, eles costumam chamar lá, né, la barca de São Piero, a barca de São Piero, que seria o quê? Seria um rito onde acontece, onde São Pedro sopraria num recipiente, e esse recipiente aqui se formaria a barca de São Pedro. Claro que, para aqueles que estão escutando pela primeira vez agora, pode parecer algo estranho, mas fica no vídeo que eu vou explicar direito como todo esse rito aqui, esse fenômeno funciona. Eu sou o Fernando Menegates, esse aqui é o canal Lenguamare, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, claro, também de ativar o sino das notificações, para você sempre ficar por dentro de tudo que vai postado aqui, é todos os dias, né, os vídeos são regulares, o canal é regular, de domingo a domingo tem sempre vídeo novo. Aproveito também para falar para vocês que nós temos bandeiras do Vêneto, a gente vende bandeiras do Vêneto, você pode escolher lá no site do Lenguamare, tem o endereço sempre no final do vídeo aqui, do site do Lenguamare, mas eu também deixo aí o meu contato, o WhatsApp, que você pode escrever diretamente para mim, e, além disso, tem outras coisas também, como o próprio curso de Língua Vêneta, né, a língua dos nossos ancestrais, que não é um dialeto, não é, enfim, italiano diferente, nem nada disso, é a língua dos Vênetos. Caso você queira, você pode entrar em contato também, estamos com as últimas chamadas do curso, então aproveita e entra para o curso aí de Língua Vêneta. Vamos lá, vamos começar. A barca, né, o barco, na verdade, o barco de São Pedro, é uma tradição famosíssima lá no Vêneto, e aí depois eu também deixo algumas bibliografias a respeito desse folclore, e também dessa tradição do rito, né. O barco de São Pedro, na verdade, ele era conhecido muito antigamente como o veleiro de São Pedro, e aí depois, ao passar do tempo, foi ficando mais, de um jeito um pouco mais comum, que chamassem o barco de São Pedro. É uma tradição aí, rural, popular, espalhada, na verdade, não só pelo Vêneto, mas por todo o norte da Itália, então outros vizinhos também costumam ter essa tradição e fazer essas comemorações, esses ritos a São Pedro apóstolo. Então, em particular, a gente pode citar aqui algumas das regiões mais importantes, onde isso acontece, que é o Friúlio, né, o Friúlio e Veneza e Júlia, e depois nós temos o nosso Vêneto, o Trento, né, o Trentino, Lombardia, Emília, Ligúria e Piemonte. Então, todos esses locais aqui, vocês vão encontrar resquícios dessa tradição. É claro que cada uma das regiões vai fazer de um jeito diferente, vai dar alguma entonação para uma coisa ou outra, né. São, basicamente, culturas diferentes que vão trabalhar, de um certo modo, algo que é o mesmo, mas de modo singular. Então, também é difundido em alguns vales, importante notar, né, que é difundido também em alguns vales do território noroeste da Toscana. É uma ampla tradição, uma ampla comemoração, mas alguns lugares são mais típicos nessa comemoração aqui da Barca de São Pedro. Consiste aí no costume de colocar na noite de 28 para 29 de junho, que seria, então, a solenidade dos santos, né, de Pedro e Paulo, entre 28 para 29 de junho, num recipiente de vidro cheio de água sobre um gramado. Então, nesse recipiente aqui no jardim, ou num parapeito, enfim, da janela externa da casa, do apartamento, se derrama um ovo dentro da água. Então, você pega, prepara um recipiente que ele não seja, assim, muito pequeno, né, mas sim um recipiente que, por exemplo, como se fosse um vidro de aquário, ou um vidro não tão grande, né, mas que consiga ser feita, surgir uma barca ali dentro. E aí, as pessoas quebram um ovo ali dentro. Em algumas tradições, então, o recipiente, ele deve ser deixado ao ar livre durante a noite toda para absorver o orvalho da noite. Na manhã seguinte, deverá encontrar estruturas na água formadas por clara de ovo que lembram as velas de um barco, a vela ou de um veleiro. Segundo o folclore popular, foram produzidos por São Pedro, que ao soprar no recipiente de vidro fazia com que a clara do ovo ganhasse, assim, o formato correto, né, o formato de um barco ou de um veleiro. Considerando a forma como as velas se apresentavam, verticais quer fechadas, podiam-se traçar bons ou maus presságios sobre como seria o ano agrícola, por exemplo, ou sobre o próprio destino. Então, eles utilizavam esse rito aqui também para, mais ou menos, prever como seria, né, como seria o ano, como seria o destino, como seriam as coisas, como isso aconteceria. Isso aqui, eles acabavam observando por meio das próprias velas do barco, né, se a vela fosse mais vertical, se estivesse mais para cima, se estivesse mais imponente ou estivesse mais para baixo. Então, era um jeito também de eles identificarem se as coisas iam bem ou iam ruins. Olha só, nos anos da imigração, isso aqui é legal, importante para a gente saber, né, nós que somos descendentes de imigrantes, nos anos da imigração, o resultado desta prática, desse rito aqui também foi interpretado como um desejo de viagem marítima de quem se preparava para partir para as Américas. Então, se dizia, né, costumeiramente que naqueles períodos de crise, sempre quando eles faziam esse rito aqui, o rito demonstrava que sim, era importante que eles fossem procurar um outro lugar, eles identificavam assim, né, que as velas estavam sempre para cima, portanto, eles identificaram que era a hora de partir. A tradição, então, remonta, assim, ao culto de São Pedro Apóstolo, que se difundiu, como a gente sabe, no norte da Itália, a partir, cerca, né, mais ou menos ali, a partir de cerca do século VIII, graças aos monges beneditinos cristãos. Então, isso aqui é uma tradição que vem lá do século VIII, é uma tradição bem antiga, né, para a gente ver, e essa tradição nunca deixou de ser feita a partir desse momento, e eles fazem até os dias de hoje. Sempre tem, né, no dia de São Pedro, o pessoal compartilha nas redes sociais, ah, olha como ficou a minha barca, isso e aquilo. Então, o fenômeno, aqui explicando um pouco mais para o lado, o que acontece, né, o lado do fenômeno mesmo, né, deve ser as variações térmicas entre o dia e a noite, também em relação ao solo onde o contentor é colocado. Então, na Europa, a gente deve lembrar também que isso aqui é sempre feito no início do clima ali, do início do verão. O frio e a umidade da noite deverão alterar ligeiramente a densidade da clara do ovo, que deverá aumentar ligeiramente, caindo lentamente para o fundo do recipiente de vidro. Da mesma forma, o fundo, em contato com o calor do solo sobre o qual o repousa, seria o calor do dia inteiro ali, né, o vidro fica ali absorvendo o calor, e mais o frio e a umidade da noite, do início do verão, deverá fazer com que as moléculas de água subam por meio de pequenos movimentos convectivos, criando o efeito de velas e a albumina. A isto devemos acrescentar também o efeito das primeiras horas da manhã. Aqui, a clara do ovo deve voltar a aquecer, diminuindo significativamente a sua densidade, portanto, tentando subir, içando, né, por assim dizer, as velas do barco, as velas do barco de São Pedro. Então, pela antiga prática, a ser decisiva para as culturas, era uma antiga prática decisiva para essas culturas aqui agrícolas, para a cultura da pesca, e como eu já mencionei aqui também, né, do período lá da imigração, a gente já pode presumir que era uma prática até bem utilizada para a cultura marítima, enfim, né, exploração marítima, arte marítima. Surgiu esse rito, então, que é sempre acompanhado por um provérbio em língua vêneta, o qual ele faz referência, é claro, à festa dos apóstolos, né, de São Pedro e de Paulo. Então, em língua vêneta, eles costumam dizer, no momento que se faz esse rito aqui, que se prepara, né, o ovo, enfim, no recipiente, e deixa ele lá. Aí eles dizem, Então, portanto, na tradução, é verdade, é verdade, chegou São Pedro, é verdade, é verdade, chegou o barco de São Pedro. Se chove no dia de São Pedro, de São Paulo e São Pedro, chove por um ano inteiro. Aí depois eles adicionam lá, se você quer uns bons cinquenta, semeie antes de São Pedro. Cinquenta que eles estão fazendo referência a uma variedade de milho. Portanto, trouxe aqui para vocês, né, a tradição da barca de São Pedro, também um pouco do que eles falam, né, eles costumam, segundo a tradição, que foram os próprios monges cristãos que criaram essa tradição aqui, quanto a São Pedro. E eu deixo também umas referências a Carmen Artokini, e acaba falando bastante sobre isso no livro dela. Eu recomendo que quem se interesse mais se aprofunde nisso, né, compre o livro. Depois eu deixo alguns artigos também aqui, matérias que falam a respeito da barca de São Pedro. Qualquer dúvida, comenta aí. Esse é o início da nossa série a respeito das tradições folclóricas, principalmente das festas folclóricas, que acontecem de um modo religioso, digamos assim, todos os anos lá no Vêneto, ao decorrer dos meses, enfim, né, dos dias. Se você gostou, curte aí, claro, deixa o seu comentário, se não tem nada para comentar, deixa o emoji, né, o leão do Vêneto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.